Olá, salvações a todos. Bem, hoje eu vou aplicar uma técnica de quiropraxia para manipulação da cabeça do rádio. Então nós temos um paciente com uma epifondiologia lateral do cotovelo direito. Eu vou aplicar uma técnica manipulativa, estando a cabeça do rádio envolvida na articulação radionar proximal e próximo ao úmero, o epifondiologia lateral do úmero, eu vou aplicar essa técnica para alivre também dos sintomas do paciente. Então eu venho com o meu polegar sensitivo e vou localizar, posso fletir em 90 graus, o epifondiologia lateral do úmero, descendo um pouquinho, eu já caí no degrauzinho, a cabeça do rádio. Coloco o meu polegar sobre a cabeça do rádio e os meus demais dedos vão anteriormente, segurando a massa extensora do antebraço. Com o meu outro braço eu vou segurar distalmente no membro do paciente, peço para ele relaxar bem o braço e vou fazer movimentos de extensão. Relaxou, bem relaxado. E manipulando no final. Vamos ver como é que estão os sintomas. Bem? Ok, então técnica de manipulação PA, ou seja, a cóscita anterior da cabeça do rádio. Ok?